Olá! Para você que mora numa caverna e fica se perguntando... Quem que é esse Henrique Souza? Henrique Souza, no caso eu, sou youtuber, repórter e humorista do bairro Campo de Santana, região sul de Curitiba. Posso um canal no geral com entrevistas engraçadas, talk shows, vlogs e cobertura de eventos. Já entrevistei personalidades conhecidas como o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, no qual fui elogiado pessoalmente. Parabéns! Muito bom, repórter! Os apresentadores, Eliandro Passaia, Lucas Rocha, Kelly Pedrita e Paulo Gomes, e também grande parte dos repórteres da Rede Massa SPP. Já fui citado e elogiado algumas vezes no programa Tribuna da Massa, tive três aparições em três televisões diferentes, Rick TV Record, Band Paraná e TV Cultura. Minha grande inspiração é no extinto programa Pânico na Band, desde 2019 e segunda luta de ir para a televisão e ser um apresentador.